Bom dia, minhas lindas, minhas lindas! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, gente, é hoje! É hoje que a Dani Lima vai ficar aqui em casa! Ai, gente, que saudade dela! Ai, meu coração tá pulando, meu coração tá acelerado! Tô muito acelhosa, muito animada! Já mandei mensagem pra ela perguntando se ela já tá vindo. Ela disse que ia sair lá da casa dela 4 horas da manhã. Então, daqui a pouco ela já chega, se Deus quiser. E eu vou olhar tudo pra vocês. Dessa vez eu falei pra eles ficaram na cidade, gente. Porque, não sei se vocês lembram, uma família de Cleitinho e a Duda vieram pra cá. E aí eu mandei a localização pra eles, né? Só que aí a gente vem pela outra estrada. A outra estrada é horrível, é muito ruim a outra estrada. Então, dessa vez, a gente vai lá buscar eles. Não tô falando baixo porque o João Lucas tá dormindo, né? Minha mãe também tá dormindo. A minha mãe vai conhecer a Dani. Ai, gente, tô muito feliz. Bom, gente, agora eu vou preparar um bolinho. Eu acho que hoje é novo, mas é de queijo. Eu vou fazer só um bolo de... Bolo de focão. É um bolo delicioso, gente. Maravilhoso. Eu vou fazer de cafezinho da manhã. Como sei que agora que eles vão chegar. Se é no café da manhã ou se é no almoço. Mas eu vou fazer os dois. E aí eu vou fazer esse bolo. Não vou mostrar pra vocês o passo a passo, gente. Porque eu vou precisar do cartão pra me salvar o meu outro vídeo, tá? Mas se fosse isso, eu ia mostrar pra vocês. Mas aí o almoço eu mostro pra vocês como que eu vou preparar, tá bom? Tô muito ansiosa, muito animada. Espero que vocês fiquem felizes por essa visitinha maravilhosa, gente. Tô muito feliz mesmo, gente. De verdade. Nossa. Ai, tá dando um friozinho assim na barriga que vocês nem sonham. Mas é isso, gente. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E acompanha essa semana maravilhosa aí que a gente vai ter com a Dani Lima em minha casa. Uhul. E é isso, gente. Bora lá. Gente, estamos aqui na cidade. A gente já tem que despedir agora. Infelizmente ela não vai ver a Dani. É, vai chegar muito tarde. A Dani vai chegar muito tarde e ela precisa ir embora. Eu não dirijo à noite. Eu não dirijo à noite. Ai, a Sarinha vem me trazer aqui na cidade. Ai, Jesus. Nós comeu salgado, jato. Eu terminei de fazer almoço. Nossa, muita correria, né? Vou levar. Vou no caixa médio, comi boca, fara-feira. Nós nem filmamos porque eu comecei a chorar. Mas é isso aí, pessoal. Foi muito bom passar esse dia com vocês. Agora voltar mais, né, mãe? Com certeza. E você lá também. Com certeza também. Se bem que aqui é melhor, né? Tem mais coisa, né? Que lá é coisa cheia. É verdade. Tem tumulto, né? Que bom que você vem ter descansado, né? Te amo. Eu que agradeço. Te amo. Eu que agradeço. Te abençoe, viu? Amém. Tchau, pessoal. Até mais. Quer gravar pro seu? Gente, chegamos em casa. Infelizmente a Dani Lima não chegou. Vai demorar um pouquinho. Aí a gente teve que voltar. Mas de qualquer forma, eu tinha que ir nessa idade. Porque eu tinha que resolver alguma coisa no banco. No aplicativo no celular tava dando errado. Eu tive que ir lá arrumar. Mas aí eu fui passando pro mercado. Comprei mais algumas coisinhas, né? Comprei essa bolachinha aqui. Pão. Torradinha. E uma coca. E melancia também. Só que a melancia eu já guardei. Olha lá a melancia. Bom, gente. Agora tá mais tarde. Amém. Mamã. O que foi, amor? Deixa eu arrumar aqui. E, gente. A Dani Lima ainda não chegou. Nossa, gente. A minha mãe me ligou falando assim que ela demorou 4 horas pra chegar em Uberaba. Que é bem pertinho daqui. Que ela tá assim com o trânsito. Tá muito cheio. E aí, gente. Eu dei banho nos meninos, ó. De banho na Aninha. De banho no Jãozinho. Né, filho? Que tinha assistido ao banheiro, ela. É. A Aninha fez assistida na banheira. E eu vou fazer uma salada de fruta agora, gente. Me deu essa ideia agora. Eu fiz o bolo, né. Mas de manhã, como vocês viram, a gente quase não comeu. E agora eu vou fazer uma saladinha de fruta. Eu só lavei o cabelo. Não tomei banho, não. Lavei o cabelo. Vou fazer uma salada de fruta pra gente comer, né. De sobremesa. Ou então no café da tarde. Não sei que hora que eles vão chegar. E é isso. Tô muito ansiosa, gente. Tô deito cedo. Achei que eles iam chegar mais cedo. Mas até agora eles não chegaram. Tô muito ansiosa. Muito ansiosa. Ai, ai. Vai. Oi, gente. Hoje. O cabelinho tá vindo aqui, né. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu vou atolar. Mamãe. E... Mamãe é... Eu vou cabelo. E... Eu amo Vitória. É... É um... É muito bonito. Bom, gente. Agora são cinco e meia. Já tomei um banho. Coloquei essa roupa aqui. Ó. Esse vestidinho. Eu amo esse vestidinho. Mas eu quase não uso muito. E o Ico vai tomar banho. E pra gente ir lá buscar eles. Tô muito ansiosa. Muito, 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 muito ansiosa mesmo. Chegou a hora. Este é o momento. Dá oi, amor. Oi, gente. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Buscar dano limão. Quem tá animado? Quem tá animado? Eeeeee! Eu também. Eu também. Eu também. Pra caramba. Boa? Mas vai voando. Eu pusei um tablet aqui. A minha frente é pra casa. Eu queria ver que tinha sua. Tava esperando esse momento. Pode ir pra os meninos na cadeirinha? Tá bom. Vou só tirar o capra, porque eu tenho que fechar aqui aí na casa. Vitor vai fechar aqui a porta e vai pra os meninos na cadeirinha, tá, gente? Porque tem que fechar. Tá gravando. Gente, a Dani chegou. A cara da Sara. Você tá gravando e eu falando. O João dormiu, véi. A carinha. Pula o canteiro. Eu ia pular, mas eu sei que ele ia ficar errando. Vou chorar, tô acreditando, que foi verdade. Tudo bem? Tô saudade. Ai, tô acreditando, gente. Oi, meu amor. Tudo bem? Nossa, tu tá maravilha. Ficou legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, tá cansada? Olha o João. O João e a Sara. Oi, Tia lá. 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 Oi, Tia lá, Tia lá. Tia lá, gente. Oi, Tia lá. Ai, Tia lá. Ai, Tia lá. Tia lá. Fala, Tia lá. Fala, Tia lá. E aí, tudo bem? Oi, Tia lá. Tudo bem? Santana. Oi, Tia lá. Oi, eu acho que eu conheço de carro. Eu nunca vi um carro a vocês. Eu só olhava o da copa. Eu só olhava o carro da copa e foi um homem. Com saudade. Beleza? Tia lá. Beleza? Elas por elas? Só. Filho. Filho, ó. Quem chegou? A Tai menina! Oi, amigas e amigas! Tudo bem, gente? A camiseta descarregou. É, descarregou, gente. Então, continua acompanhando. Amigas de verdade, vem de estar amiga, né? É verdade. Os dois já estão conversando. Vai ser assim, gente. É o seu dia só. Ah, é? Você ficou chorando? Eu não fiz o seu choro. Eu não vi. Que a gente faz salvar o teu tanto. Doentinho, né? É, amor. Tempo. 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 Ela tá contando. O que aconteceu? O cachorro? A cruz a minha vai brincar muito agora. Nossa, eu queria assim. Se vocês irem pra lá, nós vamos usar o outro. Ó, mãe, tem que ter que filmar. Tô pisando. A mãe, fica direitinho. Gente, o que tá pensando? O que tá pensando? Vem aqui, ó. Pirata. Glória a Deus. Ai, gente, maravilhosa. Oi. Oi. Seja bem-vinda. Ai, ai. Pirata pra lá. Tá emocionado. O cachorro tá alto. Pirata, mande? É. Ó, ó, ó. Ai, ó, ó. Ai, ó, ó. Ai, ó, ó. Ai, ó. Tá, mãe, de tirar o chinelo, né? Não, se você tirar o chinelo, não. Não, pode gravar. Deixa eu ser gravada. E aí, eu vou ter que ver no seu canal. Gente, eu vou fazer o meu canal. Você gostou? Ai, adolescente, eu tô acessando. Ai, a chave aqui. Ai, glória a Deus, gente. Que bom. Que gostosa, né? Já tem isso tudo aqui, viu, gente? Conheço tudo. Delicente. Vocês já sabiam o que eu ia falar. Não precisa tirar o chinelo, não, Sol. Não. Pode pôr o chinelo. Ai, que gracinha. Você viu? Então ficou bonitinho. Obrigada. Eu amei o cachineiro que ele fez. Ficou bom? Aham. Ficou bom, né? Ficou linda. É, né? Depois que eu fui lá em São Paulo, Filipe. Agora que eu não sei o dia já. Ó, lá é o quarto. O quarto dos meninos. E de cá é o meu. Vamos conhecer o meu primeiro. Aqui, ó. A porta tá aberta. Não é bagunção. É, a Duda falou isso. Gente, eu achei maior do que nos vídeos. assim, sabe? A Duda falou isso mesmo. É, ele mora no quarto. Ela falou que nos vídeos parece ser menorzinha a cara. É, é verdade. Achei o quarto maior. Como é esse na hora da sala, né, gente? Quando você... Eu brinhei. Que legal. Nossa, amiga, você ficou muito linda com os cabelos. Vem. Eu achei linda. Parece que é a minha na sala, né? Aí, todo mundo fala isso. É, a Duda quer ver demais. A Lari acordou? A Lari tá brincando. Oh, meu Deus. Deixa eu ligar a Lui, isso pra você. Porque aqui essas tomadas é ruim, ó. Aqui é o quartinho que vocês vão ficar. Obrigada. Estique, gente. Estou muito estique. É muito grande. É, né? Quer brincar, filha? Então vai. Vai lá na Lari. É, é grandinha a casa. É três cômodos, mas é até grandinha, né? É, eu gostei. Gostei mesmo. Gostou, eu achei grande. Gostouzinho, né? Eu vou lá. 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 Não sei se pôr o homem aí, hein? Tudo seu tamanho. Ah, não, né? Que legal. Ai, não é assim. Eu vou só ver. Se eu não visitar isso. É. Olha aqui, gente. A Lari já tá brincando. Lari. Ai, o Pc. Eu fiz que ela tomou ela e ela adolou. É, amor? Você pôde essa rapata de fora? Não. Vai chover? Não. A parte da... Você preparou essa mesa maravilhosa. Bateu a perna? Foi. Peraí, deixa eu pegar. Peraí, só um minutinho. Vou pegar a linha aqui. Ai, meu Deus. Tá chorando. O bolo. O café da noite. Nem precisava. Eu fiz esse bolinho aqui mais cedo, né? O negócio eu falei pra vocês. Bolinho é de que? É de flocão. Flocão. Hum, bom. Flocão cremoso, Tia. Ó, torrada, bolachada de fruta. Cafézinho. Tô com vontade. Come alguma coisa. Pode ficar à vontade, tá, gente? Obrigada. É, vou fazer um arroz aqui pra nós. Vou fazer um estrogonofe pra nós, que é mais rápido também, né? Gente, olha lá, onde já tá. Não, não, mozinho. Não pode. Vamos fazer as coisas que a gente tinha. E chegou. Fala, Dani. É, Dani. Gente. Oi, tudo bem? É sua mãe? Da Uidria. Ah, sua irmã. Oi, Uidria. Como é que é? É Uidria? Uidria. Uidria. Sabe o que ele tá falando? Quem tá falando? Quem tá falando com você, Uidria? Você não conhece a minha voz? Hein, amigo? Amigos e amigos. Tudo bem? Você vai vir aqui me conhecer? Já. Eu quero te conhecer. Trouxe um negócio pra você. Um presentinho. Você tá feliz? O Uidria. Você tá feliz? Ele tá louquinho, gente. Vou conhecer a Dani. Ele tá falando dessa Dani. Já tem, ó. Eu também vou conhecer. Então você me botou isso por aí. Você vai vir cá conhecer? Não. Gente, vou fazer um... Fazer um arrozinho. Fazer estrogonofe de carne. Fazer um estrogonofe, gente, que é mais rápido, né? Aí amanhã eu faço uma comida mais caprichada pra nós. Oi. Ó, gente. Fiz a carninha aqui. Tô fazendo ainda, né? O arroz tá pronto. O com milho, a azeitona, né, amor? E... Achei só, ó. Milho, a azeitona. Isso, ó. Vocês querem ser uma pessoa melhor pra abrir um milho do que eu? Pode virar abridor de milho, então. Gente, aqui, ó. Fiz o estrogonofe. Ficou bem bom. Já experimentei. Ó, arrozinho. Tô esquentando a sopinha aqui pra lá. E, gente, essa sopinha minha mãe fez ontem. Tô esquentando. Dani tá ali, dando de mama paninha. O jãozinho tá papando. Ficou bom? Delícia? E você? Papando. Coloquei esse paninho aqui, gente. Só aí a bagaça que sai. Pés, um sofá, né? Quatro. Tava em quatro. Comprar uma mesa, gente. Se eu tava em quatro, cara, era no meu lote mesmo. Comprar uma mesa. Qualidade dele é... Quero? Gente, a Dani agora vai ser muito a minha comidinha. Vamos ver se é bom, né? Pode falar a verdade, tá? Vou falar a verdade. Ela falou do pão de queijo. Você lembra que ela fez o pão de queijo e bolinho? Você disse que gostou mais o... Os dois ficou bons, mas você preferiu o bolinho de queijo. Eu fiz. É, o que fez. Tem um vídeo no canal, tudo lá no canal, Bela. É verdade. É, o cheiro tá muito bom, muito bom mesmo. Cheiroso, né? Todo mundo gosta do chef aqui. O arroz fica... Textura. Textura, deixa eu ver. Se não tá aqui na cara, tá ligado. Deixa eu ver, vamos ver. Ficou bom? Demais. Ó, pra ver. Obrigada, Dani. E aí, amor, o que você achou? Ele tá dando comidinha, o Jopi tá dando comidinha a falar e daqui a pouco ele experimenta, eu gravo pra vocês. O que que ele achou do rango. Gente, já jantamos. Já jantamos. Dani, mas tá cansadinha. Quantas horas de viagem que foi? Ixi, foi mais de, acho que umas 12 horas, né? Tem que fazer as contas. Se eu de casa era 5, 6 horas. 5 da manhã, chegou com 7 horas? Não, 8, 7 e meia, não chegou. Não, não, sabe o que eu ia te falar? 7 e 3, 7 horas, 3 minutos, mas tava vindo aqui. Você chegou lá com 6 e meia. Ah, 6 e meia, então. Vamos pôr, 6 horas, ouve. Vem, eu não. Tá daí 12 horas. Gente, foi muito tempo. Mas vocês parou, né? Tempo, vocês parou. Caramba. O trânsito, tinha muito trânsito, né? Não, só perto da minha casa, né? Aí teve trânsito. Mas amanhã, não, gente, vou cuidar super animada, descansada. Tá igual eu, no primeiro dia que eu fui pra casa. Foi. Tá vendo? Só que eu tava pior, né? Porque eu tinha tomado... Eu tinha tomado Dramin, gente. Nossa, Deus. Eu ia comprar um Dramin, só que eu não achei que não é uma massa. Nossa, Deus. Um dia que eu fui pra BH também, tava tudo bem. É, né? Mas é assim, né? Ah, ok. Bom, gente, é igual eu mostrei pra vocês mais cedo. Eu tinha feito uma saladinha de fruta. E aí agora eles vão comer a saladinha de fruta. Pode servir. Pode. Pode ficar à vontade. Já. E quem? Só que... Oi? As minhas do seu canal. Olha, gente, só que a banana já tá escurecendo, né? Porque eu tinha achado que vocês ia tomar uma da tarde e a gente tá tomando sobremesa da janta, né? Gente, é porque assim, a Sarah, ela fez um monte de compras comendo. Aí age estômago, né? Age barriga. É bem exagerada. Aí eu gosto, eu já falei isso, porque eu me vejo vó cuidando. Sabe, tipo, meu filho, você já comeu. É, eu gosto, eu amo fazer isso. Eu faço isso com todo mundo. Não quero não, não quero não. Não peguei. Oh, meu Deus, nem fiz a intenção que tava falando. Ah, tem... Eu gosto de colocar leite condensado. Você gosta? Ou você prefere assim? Não. Então, eu vou pegar o leite condensado pra vocês. Não, né? Aqui, ó. Põe leite condensado, fica muito bom. Eu não coloquei tudo porque eu pensei assim, às vezes a Lari quer comer, né? Aí, assim, é mais saudável, né? Você quer, amor? Você quer? Mô, pra eu jantar na cama, tá, gente? Gente... Ai, gente, a Dani foi deitar agora. Ela tá bem cansada, né? Coitada, 12 horas de viagem. Agora já são 11h20, mais ou menos. E ela foi deitar, graças a Deus, ela chegou bem. Foi tudo em paz, a viagem. Fiquei muito feliz que eles gostaram da janta. É tão gostoso quando a gente faz a janta, assim. Eles gostaram. A Dani adorou a casa, gente. Ela ficou encantada. Fiquei muito feliz. Vamos dormir. O Jãozinho vai dormir aqui com nós, hein? Na caminha. A Aninha também. E o Wilke. Dois quatro vai dormir aqui. Gente, eu sei que vocês falam que é muito apertadinho, mas eu amo quando dormem. Todo mundo nasceu na cama. Acho tão gostoso. É tão bom. Todo mundo tá agarradinho. É tão gostoso. E vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Tô falando baixo que eles já estão deitados, tá? E agora... Ai, o meu telefone tá por aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô muito ansiosa pra amanhã, né? Pra ela conhecer a fazenda, pra ela conhecer tudo. Tô muito ansiosa. Eu queria arrumar um negócio aqui do Vasco. O que é que você tá arrumando aí? Oi? O que é que você tá arrumando? O Vasco tá fora do lugar, né? É, porque ele aqui, ó. Tá arrumando muito. Quer cocô? Não. Que susto. Enfim. Muito ansiosa pra amanhã, gente. Pra ela conhecer lá embaixo. Porque ela chegou aqui e já tava tudo de noite. Tudo escuro. Ela não conheceu nada lá embaixo. Então, tô muito ansiosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clica em gostei. Se inscreve aqui no canal. Gente, vai lá no canal da Dani também. Conhecer ela. Se inscrever no canal dela, gente. O canal dela também é maravilhoso. É muito legal. Ela é uma menina abençoada. Eu falo isso pra vocês. E é mais por verdade. Ela é uma menina abençoada. Vão lá se inscrever também no canal dela, tá? E ela também tá quase rumo a 500 mil, hein, gente? Falta pouco pra ela chegar também nos 500 mil. Ajuda aí, minha amiga, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Tô muito feliz. Muito feliz. E é isso. Tchau. Tchau.